É, torcedor do Atlético, é, minha gente, achei que a gente ia chegar nessa segunda-feira, ó, tranquilão no Campeonato Brasileiro, a gente tá tranquilo, completamente tranquilo não, eu ia começar live, o vídeo na real, né, até com esse óculos aqui, ia falar, porra, estamos de férias, estamos tranquilões, estamos de boa, podemos botar nosso time D, nosso time Sub-20, queria que esse vídeo fosse assim, ah, os jovens que o Atlético pode testar contra o Palmeiras, mas não é, né, a gente vai ter que usar o óculos normal, não vai poder ser o óculos de sol, porque os resultados não ajudaram a gente, o Atlético consegue ganhar do Cuiabá na última rodada, mas Corinthians empaltou com o Grêmio, e o Bahia ganhou do Fluminense, né, Bahia ganhou bem do Fluminense, os jogos em casa do Bahia, eu acreditava que seria uma dificuldade pro Atlético conseguir a combinação necessária, torcedor do Bahia empurra bastante, né, o cenário ali na Fonte Nova vem sendo um cenário muito propício pro Bahia conquistar o máximo de pontos possíveis, só o Galo que ganhou, mas ganhando o Grêmio, ganhando o Fluminense agora, enfim, agora só depende da gente, um empatezinho Atlético se garante na Série A de 2022, e pode finalmente focar 100% na final da Copa do Brasil, cara, porque eu não consigo conceber, de verdade, eu sei que tem alguns torcedores que ainda estão mais preocupados com o Campeonato Brasileiro do que com a final da Copa do Brasil, mas eu não consigo conceber o Atlético chegar nesse momento decisivo tendo que pensar em botar jogadores titulares pra jogar contra o time D do Palmeiras, isso é foda, assim, eu iria de time reserva, mano, o que eu vou falar agora é eu iria de time reserva, eu não quero correr o risco de acontecer o que aconteceu com o tornozelo do Kaiser contra o São Paulo, sabe? Um jogo que parecia inofensivo, toma, a gente não sabe o estado do Kaiser até hoje, mesmo com as notícias que ele melhorou e a gente tá tentando acompanhar de longe, realmente o Kaiser mostrou uma evolução, mas não é aquele Kaiser que tá voando, sabe? E, pô, vai que acontece com outros jogadores, nosso time tá claramente cansado, vai ser mais um desgaste muito grande, então espero que exista coerência, espero que alguns reservas possam começar a partida, poupar jogadores importantes, reservas que hoje a gente tem que conseguem, que consigam dar conta do recado, né? Mas esse vídeo é pra gente trocar uma ideia sobre algumas questões interessantes, o que a gente pode ver nesse jogo que tem que ser um empatezinho no mínimo pra gente também olhar contra o Palmeiras, mas pensando no Galo, assim, porque a tendência é que o Atlético jogue a maioria do time, o time titular, né? Então a gente deve ter ali uma ou outra peça vindo do banco, mas vamos cogitar que o time titular todo jogue. Eu gostaria de ver principalmente o Pedro Rocha. O Pedro Rocha é uma peça que me traz muita curiosidade no seguinte aspecto. Será que ele vai conseguir ser o camisa 9 caso o Kaiser não esteja bem fisicamente? Lembrando que o Bissoli não pode jogar a Copa do Brasil? Porque enquanto esteve nesse posicionamento, enquanto esteve nessa função, o Pedro Rocha rendeu muito pouco. O Pedro Rocha rendeu muito pouco não oferecendo os apoios pro pessoal que vem de trás, o Pedro Rocha rendeu muito pouco na disputa com os zagueiros, e o Pedro Rocha rendeu muito pouco atacando as costas da última linha da equipe adversária, não mostrando agilidade, não mostrando mobilidade. Será que é uma falta de aptidão com a posição? E aí, tudo bem, quanto mais jogos ele disputar ali, realmente é melhor? Que ele vai conseguir dar uma resposta? Vai se sentir mais avontável na posição? Ou ele realmente, de maneira alguma, tem que ser testado nesse cenário? E aí a gente pensaria em outra circunstância? Será que o Valentim já está imaginando outra circunstância? Quem poderia ser outro jogador de comando de ataque, se o Kaiser não estiver bem? E a gente entender que o Pedro Rocha não é esse cara. Será que é o Terence que vai ser esse último homem? Terence que já fez esse papel de falso 9, que não é muito bem um falso 9, mas um cara com menos obrigações defensivas e mais perto do gol adversário contra o América na Sul-Americana, o jogo lá em Pereira, na Colômbia, contra a equipe do Havaí na Arena da Baixada também pela Copa do Brasil. Então foram dois jogos que o Terence jogou mais à frente. Então talvez empurrando o Pedro para a esquerda, deixando o Terence mais à frente, o Nicão pela direita e sem ninguém à frente, sabe? Seria uma linha de três sem ninguém à frente com esses meias, mudando muito de posição, se movimentando bastante. Pode ser uma circunstância que pode dar certo contra um Galo que sofre quando você tem essa mobilidade. Se a gente pegar Palmeiras e Galo, a gente vai ver o Rony tendo muitas vantagens atacando essa última linha do Galo. O Gabriel Verón, quando entra, entra muito bem. O Dudu consegue fazer o gol do Palmeiras nessa partida. Então a gente vê nessa eliminatória os jogadores de mobilidade da equipe do Palmeiras tendo um desempenho muito interessante, sendo uma vantagem. Tem uma peça que eu gostaria de contar bastante, mas se eu não me engano já jogou pela vitória e não pode jogar, que era o Pedrinho. Acho que o Pedrinho seria um bom escape de velocidade para essa última linha também. Mas Soli, Pedrinho, esses jogadores que já atuaram por outros clubes, não adianta nem argumentar que não vão poder chegar. Então é um ponto a ser levado em consideração. Outra questão que eu gostaria de ver bastante nesse jogo contra o Palmeiras e acho que é muito relevante. Puts, velho, supondo, a gente precisa de uma solução ofensiva. A gente sabe que o Atlético não é um time que tem tantas soluções ofensivas. Será que em algum momento não vale a pena a gente testar o Nicolas entrando na lateral até para compor melhor essa linha de cinco junto com o Nico naquele lado esquerdo, o Nicolas e o Nico mesmo, e trazer o Abner para jogar mais à frente contra o Flamengo. Quando a gente viu o Abner jogando um pouquinho mais próximo do gol adversário, a gente viu um Abner trazendo criatividade, um Abner trazendo bons cruzamentos, um Abner trazendo uma fluidez maior para o ataque do Atlético. Pode ser uma questão também jogar com o Nico, o Nicolas e o Abner. Jogar com o Nicolas e o Abner, o Nicolas fazendo esse jogador que consegue jogar no bloco mais alto. Apesar de eu achar também que contra o Galo a gente vai ter poucas situações de jogar em bloco mais alto. Acho que a gente vai ter que saber medir muito a hora certa de chegar na frente, mas de qualquer maneira a gente vai precisar furar a defesa do Palmeiras. Então o Nicolas no lado do Nico também pode ser uma circunstância interessante. Davi Terães, será que a gente vai ter um Terães rendendo o máximo? Para mim, o Terães jogou muito bem contra o Bragantino. Achei um Terães competitivo na final da Sul-Americana, só para contextualizar. Achei um Terães competitivo, achei um Terães disputando cada lance, disputando muito bem. Achei um Terães competitivo inclusive contra o Cuiabá. Hoje eu não tenho a pretensão de ver um Davi Terães jogando tudo o que ele pode, ou tudo o que ele já demonstrou que pode. Eu acho que isso ficou em um momento de melhor capacidade física. Hoje é para ver um Terães disputando, um Terães competitivo, um Terães entregando na bola parada. Então eu quero ver um Terães influente participando do jogo. Não necessariamente sendo um Terães de gols e assistências. Caso aconteça, é maravilhoso. Mas, por exemplo, é um Terães que participa do gol do título da Sul-Americana. Então é isso que eu tenho em mente. Cittadini e Eric gostaria de ver os dois numa boa consistência. Se o Christian entrar e fizer uma grande partida, eu acho que seria incrível. Principalmente uma grande partida sem a bola. Porque hoje, quando a gente perde um volante, o torcedor do Atlético teme a entrada do Christian, o torcedor do Atlético teme a entrada do Canizinho. Então acho que até para o torcedor do Atlético se sentir mais confortável, isso passa muito por um Christian capaz de entrar e dar conta do recado. É um cara que tem muita dificuldade de encarar a marcação um contra um. E enfrentando o meio campo do Galo, a gente vai ver Jair, Zaratio, Alain, Nátio, Hulk, Savarino, Vargas, Diego Costa. E parece que a impressão que dá é que o Christian vai ser um bebê entre as crianças. Mas quem? Marcinho pelo lado direito ajudando tanto mais à frente, sendo um apoio para o Nicão e para o Eric para gerar um trio ali, para gerar uma vantagem. Mas também ajudando na saída de bola, juntando ali no Pedro Henrique, para o Pedro Henrique não ser um cara que desperdiça jogadas. O Santos conseguindo fazer um papel com a bola nos pés, com bons lançamentos, assim como foi o Everton na final, na final não, né? No confronto contra o Galo, na semifinal contra o Galo, jogando pelo Palmeiras. Então tem vários pontos assim do jogo que eu acho que podem ser interessantes para a gente usar de laboratório. Repito, ainda desconfio da entrada do time todo titular. Eu sou cagão e eu não consigo focar em um empate de Campeonato Brasileiro mais do que uma final. Minha cabeça realmente está na final desse jogo contra a equipe do Palmeiras. B, C, D é mais um laboratório para o Valentim tirar boas conclusões. Quem sabe um Zé Ivaldo entrando na zaga para ter uma zaga mais física também. Pode ser uma questão a se pensar. Você pode pensar em vários aspectos. Um treinador que tem repertório, um treinador que tem criatividade, ele consegue buscar soluções da onde não se imagina. No confronto contra o Flamengo, na semifinal, o Valentim conseguiu criar um mecanismo Nico de lateral e Abner de ponta funcionar muito bem. Talvez esse jogo contra o Palmeiras seja mais um momento da gente buscar uma solução que o outro time não imagina. Eu acho que o Atlético ser um pouquinho Coreia do Norte é algo que até ajuda o Galo não saber muito para que lado a gente vai, como o Valentim, Autor e Lazzarone podem montar uma emboscada ali para o Atlético Mineiro. E, óbvio, usando esse jogo contra o Palmeiras de teste e de ensaio. O próprio Palmeiras, quando ganha a Libertadores, fala que usou o jogo contra o Fluminense para tirar algumas conclusões para o confronto final. Quem sabe a gente não pode fazer a mesma coisa. Encerrando o vídeo aqui, daqui a pouco a gente abre a live do jogo. Agradeço bastante. Muito obrigado pela moral. É nóis! Valeu, valeu, valeu!